E aí minha gente, cheguei, vim toda trabalhada no tour pela obra, sim minha gente, esse é o vídeo de hoje, né, vou mostrar pra vocês como está o andamento da nossa casinha, Lucas tá aí filmando, tá, falou aí Lucas? E aí pessoal, então vai ser algo assim, tipo, bem descontraído, né, nada assim, chato e tal, a gente vai mostrar realmente todo o processo como está, já peço desculpa aí, né, como vocês sabem como obra é, então assim, obra é bagunça, tá tudo ainda em andamento, mas depois eu volto pra trazer mais atualizações pra vocês, mas por enquanto o vídeo hoje é esse, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, você já sabe, né, curte, comenta, compartilha aí com geral, se inscreve no meu canal e você que já é inscrito também já sabe, ativa o sininho para ficar por dentro de várias novidades que vão aparecer aqui no canal, beleza? Vou deixar de enrolar aqui no início do vídeo e vamos embora para esse tour, bora? 1, 2, 3 e vem comigo! Iniciando tudo pelo nosso terraço, minha gente, ele é bem pequeno assim, né, mas assim, eu insisti que nessa obra tivesse um terracinho, porque vamos dizer que eu tô chegando aqui na rua agora, vamos ver, abri aqui o portão, aí eu entrei e tal, pé cheia de terra, aí eu pondo de entrar com a sala, eu não queria isso, eu queria que tivesse um terracinho, entendeu? Só bater o pé e depois entrar, então a gente fez isso aqui, mesmo que seja pequeno, a gente já gostou que só, e vai colocar tipo assim, plantinhas, tudo mais, né, coisa de decoração, mais pra frente, a gente vê isso. Esse portão aqui, né, ele tá de improviso, agora é provisório, a gente vai tirar e acredita que a gente vai colocar tipo uma grade, né, porque aqui não tem janela, e pra entrar um azulzinho, né, e luz também, a gente vai colocar uma grade. Aqui, nessa porta, dá um azulzinho aí, nessa porta aqui, ela é bem grandona, ela tem dois metros por um, né, ela tem um metro assim e dois assim de altura, a gente comprou uma porta aqui, depois a gente vai mostrar pra vocês, mas é aquela porta bem de blog, é toda branca, eu já tô vendo minhas fotos aqui, então vai ficar massa, E também a gente tá colocando a cerâmica, então, a gente comprou a cerâmica, foi uma das primeiras coisas que a gente comprou, ele vai colocar a cerâmica, vai finalizar aqui, e damos início alto pela sala, né, minha gente? A sala também, ela é bem pequena, mas pra gente tá boa, né, são também as duas pessoas morando, e aí tem uma escada, né, Lucas disse que era uma sala americana, né, porque tem uma escada dentro da sala, olha, enfim, já tô vendo também várias fotos que eu posso tirar aqui, né, E questão do processo de decoração, a gente tá vendo como é que a gente faz, a gente vai colocar o sofá aqui, a gente vai colocar a TV aqui, a gente tá vendo isso, mas aí a gente colocou já as tomadas, né, no caso o pedreiro colocou as tomadas, tanto aqui desses dois lados, quanto aqui, ó, desses dois lados aqui, entendeu? E também, a janalinha aqui é que dá acesso ao banheiro, né, que sempre tem que ter pra respirar, e aqui é a escada que também vamos subir agora, né? Vem comigo, vem comigo, subindo aqui a escada. Sejam bem-vindos à nossa látima, gente, essa área daqui a gente vai separar em duas partes, né? Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma área de serviço, que é o que vocês não vão ver lá embaixo, a gente deixou essa área daqui de cima mais ou menos pra isso, então vai ser tipo assim, mudar, lavar roupa, lavar o cabelo no tanque, destino de roupa, e além disso, como vocês podem ver os tijolos aqui, né, que tá delimitando, iremos fazer o quê? Tcharam-se, 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 tcharam-se ter acesso a essa foto duas portas uma do lado da outra essa daqui é a porta da entrada e essa daqui é a porta que vai dar para a cozinha que não vai ter nada fechando é esse esquema aqui mesmo tá certo e aí é ó se percebe aqui tudo internação de água né que também tá fazendo ainda ele vai fazer o jeitinho dele aí que eu não sei nada de obra a sala foi isso que vocês viram e agora vamos para a cozinha minha gente essa daqui é a cozinha é a parte maior da casa a cozinha então se eu tô pensando em fazer algo bem legal aqui né para aproveitar bem muito espaço assim não sei como é que vai ser né de início a gente vai só fazer o básico mesmo e com o tempo a gente vai né planejando pensando direitinho mas eu quero aproveitar bem muito aqui esse espaço mas aqui a pia tá cheio de coisa cheio de muita coisa que ainda tem tem essa partezinha aqui de baixo que eu vou pedir para ele também normalizando para colocar panela entendeu é tem muita coisa que a gente tirou da casa né como tava antes essa porta aqui não vai ter essas coisas aqui é do pedreiro então assim muita coisa ele vai levar até com o material da laje tem bacia que a gente já tirou com uma caixa de água essa janela aqui ó que a gente vai tirar tá vendo ela bem aqui que a gente vai colocar aquela de alumínio de correr e entrando para o lado de cá é o quarto o quarto é bem pequeno acredito que dá uma cama e o guarda-roupa aqui é só no papapai por isso que fiz quando cd eigan vamos alcançar ela do outro fala mágica o veículo de horna de papel de parede nessa nessa parede nessa daqui vem dar uma pintura no quarto né trocar a cerâmica do chão na verdade da casa toda a gente vai trocar a cerâmica vai deixar igual a da sala e trocar as portas também que é porta assim por bem aqui entendeu a gente vai trocar as portas e esse negócio aqui que eu me esqueci o nome pai eu me disse não me esqueci Alisai Alisai é isso não o que é esse negócio aqui se chama Alisai isso aqui é não é outro nome não deu para lá preste atenção eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o que é essa casa nessa casa aqui era a casa de Lucas né que ele morava com a irmã e com a mãe dele minha sogra e minha cunhada no caso e aí é minha cunhada né ela vai casar e não vai morar mais nessa casa e ficou só Lucas e a mãe como a gente também tá nesse processo de casar a gente pegou e dividiu essa casa aqui transformou essa casa em duas então essa parte que eu mostrei para vocês que só falta o banheiro para finalizar minha casa com o Lucas né e aqui nessa parte aqui iniciando para cá é a casa da minha sogra entendeu nessa parte aqui de início iríamos fechar né colocar tijolo e cimentar tudinho mas né a gente pensou em colocar uma porta de correr e travar essa porta porque qualquer emergência qualquer coisa que vem acontecer ou até mesmo assim por praticidade a gente vai ter essa porta que eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como é o processo e o banheiro agora banheiro ó cozinha 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 aqui a cerâmica que a gente comprou e 40 metros de cerâmica aqui ele já utilizou mais vai ser toda a casa com a cerâmica e o banheiro vai ser diferente como vocês a gente vão ver agora a entrada do banheiro é essa daqui que ele também já tá né fazendo o processo de obra ele vai trocar essa porta aqui essa porta da nova tentar aproveitar ela não sei como nem algum espaço para a casa não sei não sei eu sei que a gente vai trocar era de início e aí ó entrando aqui aqui é e fechando a porta vai ter acesso a essa parte aqui que é onde vai ficar a nossa cuba entendeu a gente está aqui começou a fazer bem recentemente essa parte porque a gente não tinha quer dizer tinha minha cabeça mas nunca não tinha gostado ainda como pedeiro né mas aí já se organizou então ele subiu duas paredezinhas colocou isso daqui só para saber mais ou menos como vai ficar isso aqui vai ser uma pedra de mármore entendeu que ele vai colocar e vai posicionar uma cuba entendeu vai ficar com espaço aqui para fazer o que quiser que depois a parte da coração um jogo é que vai ficar né colocar aqui de frente um espelho redondo ou quadrado do jeito que ficou mais barato a gente tá gastando muito cobra e essa parede aqui ó na verdade todo banheiro né ele é branco essa cerâmica ela é bem bonita e virando para lá de cá só na partezinha do banho temos esse detalhe marrom aqui ó ficou bem bonito também tá vendo aí vai colocar o chuveiro e tal tudo mais e o chão a cerâmica do chão ela é diferente né da cerâmica da casa toda também que a gente comprou uma diferente para ficar diferenciado né enfim esse aqui é o banheiro a janelinha que dá acesso para a sala que eu disse para você né que a gente comprou também vamos também a gente colocar mais para frente o box aqui ó dividindo essa parte exclusivamente o banho e a parte que dá acesso à pia e ao vaso né para não ficar molhando mas para frente a gente resolve isso mas é isso esse daqui é o banho da gente é uma melhor para saber que tá mais adiantada né primeiro vem a sala depois vem o banheiro e e oi 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 o E é isso, minha gente Esse foi o tour, né, pela obra Sim, o processo É todo um processo A obra é babado, viu, minha gente E demora, e tem gastos E não sei o que, não sei o que, não sei o que Ó, fui, mas tá dando tudo certo Graças a Deus, né Muita gente tá conseguindo tudo Muita gente nos ajudando também Minha senhora tá ajudando muito também A gente, enfim, né, minha gente No final tudo vai dar certo Faltam mais de 30 dias Pra o nosso casamento ainda E vai dar tempo daqui pra lá De finalizar e deixar tudo prontinho Pelo menos pra gente vir, né, morar E depois a gente ir resolvendo Os detalhes, né, porque o resto É detalhe, é importante eu chegar logo E morar logo E é isso, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por ter assistido até agora Se você gosta desse tipo realmente De vídeo, de obra, né, deixa muito like aí Que aí eu já trago mais detalhes Em breve, né, sobre como tá O avanço dessa obra, tá certo Manda beijo aí, Lucas, tchau Beijo aí, pessoal Se inscreva no canal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Gente, e até É isso aqui que tem que ver O próximo vídeo Próximo vídeo Mua Tchau Tchau Amém.